Sobre as notas genéricas previstas na tabela, inciso 11º, da Lei Estadual 14.376-2002 de Goiás, que trata dos atos dos oficiais de registros de imóveis, julgue o item que segue apresentado o título a registro ou a averbação cobrar-se a tantas buscas quantos forem os números de imóveis. Analisando a questão, você responde, verdadeiro ou falso? O gabarito é verdadeiro. 13º Apresentado o título a registro ou a averbação cobrar-se a tantas buscas quantos forem os números de imóveis.